Olá, sou Consueli, trabalho na Escola de Educação Inclusiva, anexo do Maria da Glória. E eu já vim trazer para vocês uma atividade de educação física, que se chama Amarelinha Fricana. Nessa atividade, o aluno irá fazer uma amarelinha. A única diferença é que a amarelinha normal, a amarelinha comum, ela trabalha com pedras e números. E essa, ela vem trazendo equilíbrio e raciocínio. Hoje, para participar dessa atividade, eu vou convidar meu sobrinho Ravi e minha irmã Catarina. Amarelinha Fricana Amarelinha Fricana